Olá, outras informações aqui no SBT Meio Dia, em Lages, novas medidas devem ser aplicadas a quem não cumprir os decretos do município e também do Estado. Isso mesmo, Fernando. A gente vai conversar com a Ana Carolina de Lima, que está ao vivo e vai trazer mais informações para a gente a respeito disso. Tem medida relativa e específica para as indústrias, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo. A partir de agora, deve iniciar uma fiscalização bastante intensa nas indústrias aqui de Lages. A gente sabe que mesmo com a pandemia, as indústrias em todo o Estado, elas não pararam por serem fundamentais para a economia não só do Estado, mas também do Brasil. Mas para que elas continuem em pleno funcionamento e pensando também na saúde dos colaboradores, deve iniciar uma fiscalização intensa aqui em Lages. Eles vão cobrar nesses estabelecimentos, principalmente o uso da máscara por todos os colaboradores, o distanciamento mínimo de um metro e meio de cada pessoa, a disponibilização da empresa de álcool em gel 70% ou de itens antissépticos, né, com a mesma intenção. Também a programação da utilização de vestiários para evitar as aglomerações, a higienização de ambientes fechados e também o uso do bebedouro, que está proibido e no refeitório, que deve ser limitado, o número de pessoas. Sempre respeitando a lei de que, no mínimo, um metro e meio de distanciamento de cada pessoa. Então, lembrando que isso não é opcional, não é uma orientação. A partir de agora, isso é obrigatório e a Prefeitura, juntamente com outros órgãos, estará fiscalizando. E quem não cumprir, né, as indústrias e estabelecimentos que não cumprirem esses decretos estaduais e também municipais, devem começar a ser autuados. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. A gente vai atualizando você, né, sobre as atualizações, as novas determinações a respeito das medidas que precisam ser cumpridas em todo o Estado. Agora, atualização da Serra.